Oi, oi gente, eu sou a Thay, esse é mais um vídeo de Speed Builds, se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, né, que seja o coração para ajudar no engajamento do vídeo. Gente, são duas casas, resolvi construir duas casas, tipo uma comunidade, né, duas casas do Brooklyn e são jogo base só, não tem nenhuma expansão. Então, eu queria fazer o lote a 20 por 30, porque eu estava olhando as fotos do Pinterest e eu ia trazer até outra construção antes, tem duas construções já praticamente finalizadas, né, o desafio novo que eu falei na aba comunidade, eu não lembro se vocês observaram isso, tinha um desafio novo, o desafio novo é um desafio de construção. Na verdade, eu vou pegar a cinza da galeria e vou pegar o desafio Shells, né, que é o desafio de construção, né, e eu vou tentar construir uma casa de acordo com o orçamento e a história de cada um. Já de primeiro, eu não vou dizer também qual a família que eu escolhi, né, porque senão não vai perder a graça para o próximo vídeo, mas aí eu vou construir de acordo com a profissão e a personalidade, das personagens, né, aí eu peguei um Shell da galeria, já está quase, esse vídeo já está quase finalizado, em breve eu vou trazer. E também outra coisa que eu quero trazer também, gente, é construir, tipo, aquela casa abandonada que eu construí no canal, que eu contei uma história, de uma casa abandonada em Selva Dourada, que ficou até bem legal, também estou querendo trazer cinza com histórias, casas abandonadas para reconstrução, né, tipo, como se fosse um cinza obra, né, mas aí eu vou deixar para as pessoas reconstruírem, e eu gosto de construir lotes abandonados, tem um monte de lotes abandonados na minha galeria, lotes para reconstrução, porque eu acho que fica muito mais interessante um cinza que vem com a história, e não vem com todo o dinheiro, ele tem um pouco de dinheiro ali para reformar, e para viver, depois ele vai construindo mais, eu acho bem realista isso, de comprar uma casa antiga, um orfanato antigo, igual tem na minha galeria, tem até umas pessoas que já reconstruíram as casas que eu fiz na galeria, e ficou bem bonita, então, é isso também que eu quero trazer, né, porque traz mais realismo, né, porque, gente, às vezes eu estou jogando com cinza numa série, e às vezes eu vou jogar com outros cinza, assim, é tão ruim você jogar com cinza aleatório, sem história, sem nada, sabe, só um cinza sozinho, né, que o jogo cria, não tem uma família e tal, então, é legal quando tem história, assim, quando tem dificuldade, eu estava pensando até em fazer um lixo ao luxo, gente, só que eu estou com mais séries do que eu consigo produzir atualmente, a do Vida no Campo, né, praticamente eu deixei finalizada, né, porque eu tinha que optar pelas séries que eu ia produzir, e como a série não tinha tanta gente assistindo, né, então, praticamente, eu finalizei, mas eu poderia voltar com ela, já pensei em voltar ela a Pocahontas em outras séries, como se ela tivesse mudado a vida, eu estava pensando já de trazer ela, sei lá, com uma filha, e até porque o relacionamento da Pocahontas, não sei se vocês lembram, que era que o noivo dela não queria ter filhos, né, então, meio que ela teve um filho e ficou sozinha, eu não sei o que eu estava pensando nisso, mas a questão é que a Pocahontas tem muito dinheiro, né, então, tudo na vida dela fica fácil, a não ser que ela perdesse o dinheiro, né, tá, gente, eu estou construindo casas do Brooklyn, aí, duas casas do mesmo tamanho, só que vão ser bem diferentes o interior delas, botei mais baguncinhas, vou sempre salvando também para não perder, né, gente, botei mais baguncinhas no quintal, eu já estou finalizando a fachada aí, com casas bem básicas mesmo, não tem nada diferente da arquitetura, né, mas eu gosto de botar bastante coisa, ou botar uns detalhes da rua, depois um ralo, um hidrante ali, para deixar mais realista a casa, e a construção é ilo, o creek mesmo, né, é uma casa jogo base, aí já vou desenhar essa lateral aí, que eu vou botar a calçada também nessa lateral, e vão ter dois quartos aí as casas, e um banheiro só, como são duas casas no lote 20x30, vocês imaginam que não vai ser uma casa muito grande, né, as casas do Brooklyn, que eu vi, assim, as fotos, claro que tem casas mais modernas hoje em dia, né, tem mais, mas eu vi várias fotos de decoração antiga, aí, gente, eu fico numa indecisão de cerca, tipo, boto uma cerca, depois boto outra, enfim, tem várias decorações antigas, então, vou puxar para uma pegada mais de decoração antiga, meio clássica, o fundo da casa não tinha muito o que fazer, não, eu só botei uma churrasqueira, né, que eles gostam de fazer churrasco, e um local para sentar e tal, aí, já vou finalizar ali, é que eu fico numa indecisão de, da cerquinha, mas aí, já estou ajeitando os detalhes, né, que não estavam legais, tá, já estou botando calçada aí também, é, vai ter uma, uma parte, assim, para eles saírem por trás também, aí, gente, eu tinha botado uma árvore, depois eu vou botar, eu esqueci de botar no final, eu boto uma escada lateral ali, né, porque tem uma portinha ali, não sei se isso já parado, estou botando algumas pinturinhas no terreno, para ficar mais realista, né, que nada é tão verde, assim, perfeito, então, é, fica mais realista, assim. Eu acho interessante, né, que as construções vieram com o jogo base, vieram muitas casas iniciais, mas as casas, é, tipo assim, não são tão realistas, sabe, não tem muita coisa dentro, agora, com os novos criadores, né, que eles contrataram uns criadores também, que já, já construíam, né, agora estão, é, as casas estão ficando um pouco mais realistas, né, mas, é, quando você iniciava o jogo base, assim, até porque, na época, o debug não era desbloqueado, né, e também a gente perdia muitos objetos que a gente não podia usar, agora o debug é desbloqueado, é só você botar o código e você consegue usar os objetos, inclusive, eu uso bastante, né, nessas construções do jogo base, né, pra ficar mais realista, aí fica uma indecisão, né, gente, de cor de parede, aí eu olho algumas fotos, eu acho que essa é mais ou menos essa, eu vou dividir a casa, depois eu vou dividir de novo, porque eu não gostaria da divisão, pra poupar vocês do desgaste, eu já cortei a parte da divisão que eu não gosto, né, antigamente eu tinha dificuldade de divisão, né, igual vários criadores que têm dificuldade de dividir a casa, né, porque, logo que a gente inicia, a gente fica muito sem noção de espaço, né, e eu também tenho a mania agora também de otimizar espaço, né, qualquer espacinho já é um cômodo, né, às vezes é pra série, é melhor você pegar minhas casas maiores, porque senão você vai ficar meio com pouco ângulo de gravação, né, mas eu agora tenho muito essa coisa de otimizar espaço, aí, ó, não tem espaço pra nada, né, já vai ser um quartinho de bebê, ali vai ser a cozinha, na outra casa, a cozinha vai ser mais conceito aberto, tá, gente, essa aí vai ser conceito fechado mesmo, aí fica a indecisão de sofá, né, porque o cômodo é pequeno e não pode botar um sofá muito grande, assim, no meio do caminho, senão ninguém passa, né, então eu acabei botando essas poltroninhas aí na lateral, e eu acho legal das casas do Brooklyn também, que são bem, assim, as casas que eu vi, né, aquela área que tem casas mais modernas em qualquer lugar, mas tem bastante baguncinha e traz bastante realismo nisso, né, então botei, fiz uma sala cheia de coisas, botei aí o computador já, e vai ser o computador, a televisão, vai ser tudo aí, aí depois eu vou botar um rádio, que eu esqueci de botar, depois eu boto, tá, vocês vão ver, em breve eu vou botar, e aí já vai ser a cozinha, o banheiro vai ser lá no fundão mesmo, tá, gente, aí eu peguei algumas, alguns cômodos, que eu mesma já construí, com jogo básico, tá na minha galeria, só peguei cômodo meu mesmo, quando, eu peguei mais pra outra casa, tá, gente, eu vou botar, inclusive, a foto no final, é, e as cozinhas do Brooklyn, eu vi, assim, tem, são bem coloridinhas, as cozinhas tradicionais, tá, gente, não é as modernas, não, são bem bagunçadinhas, com cores diferentes, então, eu fiz questão de botar a bancada de uma cor, e o armário de outra, e o fogão de outra, bem coloridinho mesmo, e, na outra casa, eu já vou botar, eu já vou botar, é, cores mais neutras, mas ao mesmo tempo, azulejo de cores diferentes, então, essa aí ficou assim, praticamente, eu vou botar só alguns detalhezinhos, mas nada demais também, a lixeira, eu ia botar uma pequena, mas, é tão ruim, botar uma lixeira pequena na cozinha, porque enche rapidinho o lixo, ai, depois eu vou botar uma escadinha para essa porta, tá, gente, se a pessoa quiser, podia botar uma lixeira do lado e fora dessa escadinha, né, tipo, uma lixeira externa, é, porque faz sentido, e, esse quarto vai ser pequeno, da outra casa, que vai ser maior, tá, gente, vou botar, inclusive, um closet, que eu já construí, que tá na minha galeria também, aí já vou botar o rádio, né, escolher um local, certo, pra botar o rádio, aí, decorações, né, decorações, que aí fica mais realista, né, quarto de bebê vai ser bem pequenininho mesmo, a árvore atrapalhando, enxergar, então, eu já dei uma puxada pra cá, e tal, porque é, estranho, né, fica entrando da casa, e, aí, tô botando os detalhes, esse quarto vai ser um micro quarto mesmo, tá, é só pra dizer, que tem uma divisão, né, bem pequenininho mesmo, mas se bem que, gente, dá pra organizar melhor, assim, otimizar o espaço, fazer uma coisa maior, mas bebê mesmo pequenininho, não faz nada, né, não precisa de espaço, não precisa de nada, é, então, eu deixei assim, mas aí, quando eu crescer, vocês botam, uma coisa mais organizadinha, tá, aí, eu já tô terminando o banheiro, banheiro, tem nada de mais, é só um banheiro mesmo, é, com cores diferentes, botar a iluminação, né, porque não pode esquecer, e, botar uma, um cestinho de roupa pequeno, agora, eu já tô passando pra casa dois, que, aí, eu já tô, fazendo a divisão, cozinha, conceito aberto, só que eu botei essa, essa parte assim, a divisória em cima, pra, até pra pintar a parede, os cômodos, ficar bem divididinho, né, o espaço, que, às vezes, se você não botar nessa coluna, fica bem dividido o espaço, meio desorganizado, só pra saber onde que, a cozinha, onde que é a sala, que já é pequena também, botar uma bancadinha, se a pessoa quiser comer sentada, e eu boto micro-ondas, boto, cafeteira, aquelas coisas de sempre, né, mesma coisa, o armário não combinando com a, com a bancada, porque as coisas são bem diferentes, são coloridas, sabe, é uma coisa assim, não tão assim, presa ao, às cores normais, assim, ou um padrão, sabe, nas casas, então, por isso, eu botei várias coisinhas diferentes, vale cheirinha ali, e acabou a cozinha praticamente, ah, já vou mudar a cor da parede, eu gostei mais dessa, ficou mais viva a cor, e eu gostei, ficou lembrando as casas antigas mesmo, já vou, já que eu botei uma lareira, vou botar uma chaminé, né, vai que pega fogo nessa casa, se bem que eu boto, mas às vezes pega fogo ainda assim, né, então, fazer o que? Tá, tô botando um rádio, né, o pessoal gosta de som, e, uma micro-sala, só um espacinho pequeno mesmo, pra pessoa sentar e socializar, já tá meio na cozinha também, entra, sinta-se à vontade, escolhendo uma luminária, que eu achei que o local tava muito escuro, não adiantou muita coisa, mas, é, tô seguindo, né, é, e agora, vou botar uma luminária ali na poltroninha também, né, aí vou botar uma cor, mas de, ai gente, essa cor ficou muito Brooklyn, eu gostei muito, é, tipo, um papel de parede, bem diferente, parece aquelas casas do, todo mundo odeia o Cris, né, e agora, o pessoal não gosta mesmo dele, né, mas, enfim, é, aí eu tô botando meu closet, que é um cômodo que eu construí, tá na minha galeria, só com jogo base, eu, é, de vez em quando, eu ficava construindo cômodos, né, quero voltar, trazer esses shorts, de coisas, de dicas práticas, só que precisa de tempo, e tempo, uma coisa que eu preciso me organizar ainda pra ter, então, eu vou trazendo só a quantidade de vídeos que eu tô conseguindo, tá gente, duas pela semana, mas eu tô querendo voltar com a série dos adolescentes, só que eu preciso começar as gravações, que eu já escrevi o episódio todo, é só gravar, mas, e aí depois que eu gravar, eu acho que eu vou fazer igual eu fiz da outra vez, eu gravo e edito cada cena, é, e salvo, então fica as cenas já salvas, editadas, porque editar tudo junto, não dá, não dá, que é mais de um dia editando, e, e às vezes não fica bom, é bom editar assim, só que, o que eu faço? Quando eu faço essa edição de cenas separadas, eu tenho que deixar um espacinho assim, tipo, personagem, é, pensando na vida, né, pra, pra encaixar com, com o trecho da outra cena, entrando, né, eu já tô dando dicas de como produzir uma série, gente, esse vídeo já tá quase acabando, fique até o final pra ver as fotos finais, que foram bem legais, espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho esse vídeo, e, também tem, em breve, outros vídeos pra trazer de construção, que já tá lá na minha galeria, tá, é, muito obrigada, e até mais, acompanhe até o final. Tchau. 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 Tchau.